Música 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 Agora é que vamos Olha o que entra essa Olha o Tiago, estás aí Tiago? Que os olhos de Senhor meus amigos Senhoras e senhores Música Música Aplausos 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 Muito boa noite pessoal, como é que estamos? Aplausos Muito boa e é isso, isso é que interessa muito bem Eu vou começar por me apresentar Olha o meu que está lindo aqui Vou começar por me apresentar Eu sou, vou me apresentar a metade E na parte do final vou me apresentar a outra metade Eu sou o Zé Maria, Zé Maria Zé Maria concertina Mas depois, mais para a frente, entender porque Eu sou o Zé Maria concertina Vou-vos contar uma parte da minha história O meu grande sonho Era ser político É verdade ser político Ganhar muito dinheiro E etc, e etc, e etc, e etc O que é certo É que lá vou eu para tentar entrar na política Lá vou para tentar entrar na política E chego lá e até E é que dá para todos aqui entrar na política Lá no parlamento Será que é que chama aquela coisa? Quem é que estaria a falar? Aplausos O Guilherme estava a cair Mas não passava que o Guilherme estava a cair Não há problema E vou eu para a política E acabei por entrar na política E chego lá a política E eu penso assim Eipá Isto aqui é política Isto aqui é um quintal O que é que é? Eu olho para um lado Só vejo nardos Eu olho para o outro Só vejo cenouras Tomates Nem vê-los O principal é Que grelos também não mate E eu acabo por assistir E vim-me embora Mas antes de vir embora Vou falar lá com o deputado A dizer que realmente Queria ir para a política Porque eu vejo as pessoas Vá na política E é só o Mercês Rennes E etc Em pós carreira E etc E etc E chego lá Está lá E chego lá E vim-me para o gajo E diz assim Opá Eu queria entrar nesta porra Porque eu vejo esta merda E toda a gente se dá bem aqui E toda a gente Tem bons carros Até boas mulheres Toda a gente tem tudo E etc E qual é a treta deles? Opá Nós não temos meios Isto aqui Está muito alto Pega é louco Nós não temos meios Isto aqui está tudo fulido Os unes que pode ter grandes carros É só não nos presidiam E etc E etc Meios Nada E eu vim-me embora Fulido Fulido Não E chego E chego E chego a casa E chego a casa E eu sou uma pessoa que cisma muito Chego a casa E... E... Uma pistola Não me cantei sensibilidade não Mas chego a casa E põe-me a cismar assim Opá Quer dizer Os cães lá Dizem que há falta de meios Etc etc Meios Tem tudo e mais alguma coisa Só não tem é meios Para me dar um caco Uma coisa boa Mas o que é sério É que No dia inteiro que eu sigo lá O que eu mais ganhei foi Meios burros Meios paneleiros Meios fornos Vem tudo e mais alguma coisa Meios Agora eles dizem que não há meios Opá Isto merece fazer uma palma para a alma Muito obrigado Muito obrigado Falando em meios Em meios paneleiros Estas coisas que eu não tenho nada a conseguir Não tenho nada a conseguir Não tenho nada a conseguir Pelo contrário Mais Mulheres aqui Menos mulheres ali Até dizer que há 7 mulheres Para cada obra Falta saber onde é que andam as minhas cheias Mas pronto Se alguém anda aí a roubar Mas pronto Falando em meios paneleiros Vou-vos falar de outra coisa Que eu realmente fiz bem Um dia desde que vou para casa E vejo lá em cima Uma revista Em cima da mesa Vou lá para uma salvação E vejo uma revista Em cima da mesa Aquelas revistas Que as pessoas dizem que são As revistas perda rosa A coleta tudo menos perda rosa Mas vejo lá as revistas E etc E o que é que lá tinha escrito Marco Paulo É verdade Marco Paulo Atenção para as pessoas que gostam de Marco Paulo Eu também gosto de Marco Paulo Eu até acho que sou o fã No mundo de Marco Paulo Mas isto é para isto Mas isto é para isto Que lá dizia Marco Paulo Não sei o que Que recebeu um prémio E etc etc Porque todas as músicas dele É mesmo escritas do coração Pá É mesmo escritas do coração E ele vai gostar As histórias baríricas da vida dele Eu por uma filha Por um sacro Por um sacro Que entretenho esta fã Quer dizer Ele diz que as músicas do Marco É mexidas Estou a ver o Marco Olha esta luz Dizem que é mexidas Por causa do coração E etc etc E ele faz-me uma música Portanto Que é assim Eu tenho dois amores Não, essa parte não é agora Não é agora Eu tenho dois amores Só este gesto Deve fazer assim E faz-me uma galera Aqueles gestos Mas pronto Agora Até ficar tranquilo Tu vai-te a tranquilidade Não é verdade Eu tenho dois amores Está certo Agora diz assim Que nada são iguais Nada são iguais para mim Ou para que nada é igual É porque Um Tem um túnel Ou tem uma boa Está ao teu inferno E tem para mim Uma grande diferença Mas mesmo até aqui Está fazendo a tranquilidade Eu tenho meus dois amores Boa Com certeza Eu tenho dois amores Que nada são iguais Que nada são iguais Que nada são iguais Mesmo até aqui Eu não consegui tirar meia hora de soro E eu segui assim Mas a parte principal É ele dizer a parte do fim Que não sabe De qual deles é que ele gosta mais Alguais Uau Isto é a mas de uma tala de palma Agora, falamos outra vez no Marco Paulo, o homem pode ser o que for, mas o que é certo é que eu acho que se o homem gosta de homens ou gosta de mulheres, o que é certo é que se devia assumir. Agora, porque o homem que é homem tem que mandar uns países valentes. Enquanto não há uns países valentes, isto é que eu mandei um homem, é mandar uns países valentes, não é aqueles países... Aqueles países à menina. Porque o problema desses países à menina... Não é bem que há aquelas meninas, são mais outros tipos de meninas, outros tipos de meninas. E esses países à menina, como a pessoa às vezes está num grupo dos amigos e tudo mais, estamos assim, todos assim entre os outros, e de repente há um que manda um peito, a menina... E começa assim a andar, e começa assim a andar, e ninguém sabe perceber que foi ele que usou o peito. Mas o problema é que esses peitos à menina são chamados os peitos, se é assim, que o peito percorre sempre até encontrar o criminoso. Isso é isso. Por isso não adianta dar uns peitos na menina, quando quer fazer um peito, não dá um peito à bola. A menina só deixa... à bola. Vocês aí é que estão bem, podem dar um peito, porque as pessoas se põem para um lado, ou o outro para o outro e para trás. Agora, no meio do grupo dos amigos é que é mais complicado, porque a pessoa tenta fugir, e lá está o peito, sai, sai e pronto. Falando em peitos, e essas coisas, etc, etc... Vou falar do São João, e vou apresentá-lo com a história de São João. Porque eu fui a São João. Lá fui eu ao São João, todo contente, etc... Fomos todos até ao São João, etc, etc... Opa, aquele aquele é... são a bêbados... são a bêbados, bêbadas... Olha, aquilo era o cúmulo dos cúmulos. Mas o que é certo, aquele é bom, é para a rapaziada nova ver umas xuxas. Não faltava lá das xuxas. E elas estavam todas à bêbados, etc, etc... Mas o que é certo, é que eu ao anjo, isto tem uma moronaça, loiraça, um olho de cada cura, e pá... Eu até comecei a trabalhar tudo. Mas o que é isto? Eu estou no São João, estou no paraíso, onde é que eu estou? Mas para o outro, pá... Homem que é homem, também tem que ir à beira da mulher. Lá saiu à beira da mulher... Uma ingata... O artijão Neimas... Ela chamava-se Micaela... E havia de fugir para dizer o nome. Mas pronto, chamava-se Micaela... E eu acabei por conhecer a Miuza, ali todas as xis patelóis, o caralho... Estava ali todo contente, assim... E pá, quando eu chegar à casa, é que eles são os meus amigos e o parei... Eles queriam ter muita lidar, pá... E aí eles traiam uma fotografia... Fiquei assim bateria... E eles traiam uma fotografia... Que eles iam ficar tudo a todas. E pá, então vai... Lá, contém a rapaziada... Eu fui passear... E a menina para a Miuza... E eu disse... Ó pá, vamos até à praia... Não... Lá na praia é que... Um mês pode eu pôr do sol... Aí eu estou a dar uma fotografia... Vou pôr a minha melhor posição... E aí, valeu... E eu só um... Realmente o trígol também é uma equaí... Vá perto do trígol! Vá perto do trígol! Vá perto do Homem... E ele foi a viúna até à praia... Ó pá, ela aceitou e tudo mais eu pensei assim... Ó pá, ela já sabe o que é que vai, não é... Até que a Pai vai ver as baleias a mamar no paneiro... Ela vai dar um bocadinho de beira... Lá vamos nós, até à praia. Esturei na praia, era toda contente... todo contente, ui, eu estava a perder que parecia louca. Estava lá e eu vim para ela, comecei assim a sorrir, quase para espetar-me um beijo de meia hora, até que ela se risa para mim e disse, ó Coutinho, tenho que fazer xixi. E eu, pronto, ó pá, veio ali à beira da iágua. E a cara foi a beira da iágua. Foi lá à beira da iágua para fazer lá um xixizinho. Ó pá, quando ela me saca as calças abaixo, eu a ver aquela padaria só cantando e aquele recolho, assim, não tenho duas medidas. Ó pá, vou lá, eu vou lá, pá. E acabou lá. Se eu ir lá, não resisto. Tengo que lhe meter a mão por baixo. Estou-lhe a meter a mão por baixo, que a mão tremia toda. Eu estou-lhe a meter a mão por baixo e sinto-te assim uma coisa na nossa, pá. E eu, eito, pá, queres lá ver, queres lá ver com a menina nesta porra? E eu, assim, ui, afinal, o que é isto? Zé Lassim. Eu ia fazer xixi, mas mudei de ideias, vou cagar. É o que o dival vai sair mesmo. Falando em miúdas, falando em miúdas, quero miúdas, quero chuchinhas, é o que quiseres, miúdas, é chuchinhas. Estava em miúdas, porque aí depois fui ver um futebol, lá fui um futebol, não vou saber qual é o futebol, não fiz no universo, mas vou poder falar o clube. Eu vou até brincar. Eu vou até brincar, não vou dizer qual é o clube. Fui lá ver o futebol, com os outros amigos, etc, etc, etc. E depois estava lá mais uma miúda, pá. Isto é miúdas, realmente, as pessoas têm razão, quando diz que há sete dias para cada hora, pá, no flores. Estava lá e me viu outra vez, pá, a nasce toda. Ai, Jesus. E eu vim outra vez à beira dela com uma frase, eu costumo que é a frase que realmente é aquela que entra no óleo. Oi, bem, o atitude, não é, 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 não é. Até porque acabei com o miúfero e tudo mais, e eu lhe vim para um hotel. A pá, eu vim para um hotel, acabava no hotel e disse, senhora, eu não tenho duas madeiras, e ela, apaga a luz, amor, hein. E eu, pó, luz apagada, foi toda a noite, eu lhe vi, trumbo, eu era a senhora de tomar trumbo, e só ouvi ela, ai, tanaca, tanaca. E eu, ostras, amor, e mais uma vez, eu, trumbo, para tomar um maldrenha que te lhe pelou, e ela, ai, tanaca, tanaca. E eu, oi, esta aqui é maluca, pá, tanaca, tanaca, mas, pombo, o que já já fiquei com os meus do lado. Não fui ela, passaria o meu lado, pá, assim, com uma cara um pala empurrada, e eu pensei, pá, será que está triste, será que farás anjos, ou não canta Deus para o país, ou o caralho, mas, pronto. Ela lá se foi embora, eu até fiquei com o número dela, podia chegar a um hotel fora, tá tudo tranquilo. O que lhe é certo, é que no próximo jogo, no mesmo sítio, pá, vou-lá, pá, eu vou-lá, pá, vou-lá, 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 e aquilo vai ser o fim do mundo, pá, aquela é uma bomba, aquilo é que não aconteceu nada, não é hipótese. Ela, tipo, apareceu. Não apareceu, pá, não foi maldrenha, ela apareceu. E eles, de repente, andaram lá, e eles voam, digamos assim, estão lá, gente, tanaca, tanaca, eu falei, pá, aquelho é que meus amigos nos renunciaram aqui ao pessoal, e eu, foda-se, a outra também dizia tanaca, e agora aqui no futebol tudo tanaca, tanaca. Virem-me para um lado, estava lá um góis bem inglês, e perguntei-lhe, pá, o amigo, o que é que quer dizer tanaca? Diz ele assim, tanaca, quer dizer, está fora, está fora! Muito obrigado, muito obrigado. Agora, agora, vou-vos dizer, as pessoas veem que o Portugal é o quarto país, ou o quinto país, pá, eu não sei, estou aqui a inventar, mas é claro, o país, que tem as pessoas mais obesas, pá, pá, está tudo tranquilo, tudo a tanta tranquilidade, o problema das pessoas são obesas, é o chão puro, porque se as pessoas viram só por lá no voto, diz, volume, a sua chão puro, e depois, isso, claro, o problema da chão puro, mas não há problema, porque aqui o Poutinho, todos os olhos, inventou um sistema, não inventou, mas vai-me contar agora, um sistema para as pessoas que estão um bocadinho, que basta os 100 e 100 quilos, atenção, que é só os 100 e 100 quilos, não é 99, não é, é 100 e 100 quilos, que passa os 100 e 100 quilos, em vez de um, uma solução para elas emagrecer, é o líquido da loixa, é a verdade, aqui nós devemos me apontar, o líquido da loixa, pá, o homem, pá, ele quer dizer o que ele quiser, o líquido da loixa, O líquido da loixa, porquê o líquido da loixa? Porque se você ver o líquido da loixa, lá diz, elimina até as gorduras mais difíceis. Por isso, na sua vez, o líquido da loixa fere para a frente, é o que está a dar. E o que acontece é o banheiro. Mas, já está a escolar, já está a escolar. Um dia a dia estupou eu, e mais uns amigos meus, eu tenho dois amigos meus, o Sucre e o Luís Barboso. Vocês não conhecem o que é isso. Ou eu, o Sucre e o Luís Barboso. Os dois significa, porque nós três temos as nossas mulheres. Mas vamos os três até a casa de umas amigas. E vamos lá até a casa de umas amigas. Elas são assim o que eu digo ler delas. Mas, pronto, são amigas a ver o que interessa é a amizade. E vamos lá até a casa das amigas, e estamos lá que vamos nos contar umas histórias, etc, etc. E chegámos lá, e estava ali as duas. Elas falavam tanto, falavam tanto, falavam tanto, que nós não tivemos tempo sequer de falar. E depois, quando elas falavam, não há que erros e já lá assim. Apareceu lá um homem a bater à porta. Quem é? É o homem das flores. Ela foi lá a ficar as flores à porta. Entra para um lado. Quem é que lhe deu as flores? O homem. Foi o homem. O homem dela não. O homem foi o próprio cigareiro, que não era nenhum barateiro. Sem amarelo. Diz à amiga. Ai, que coisa de tal. É uma maldita. Entra para um lado. Diz-lhe ela assim. Foi o meu homem que não comeste as flores. Já sei que logo agora vou ter que abrir as pernas. Diz-lhe ela assim. Porquê? Não tenho mais arra. Pronto. Vamos terminar. Vou cantar aqui. Não vou cantar aqui. Quero ser cantar. Eu vou ensinar. Ei, senhor. Que está aí no céu. Ai, senhor. Vamos lá. Vocês vão cantar o telefone comigo a parte do fim. Está tudo pronto ou não? Grita aí, homem. Está. Grande grito. Ah, aquela senhora que deixe-me salvas palmas. Está sempre ali no topo do todo. É isso. Vamos lá, pessoal. Não. Não. Não é assim. Não, pô. Opa, está bom cantar outra. Eu acho que até que enganei mesmo. E já dizia aí o poeta. Horácio. Olha o meu poeta. Eu tinha para o baixo que eu não sou draguia, pá. É que esta poesia, digo, um dia inteiro, um dia a fazer um vídeo, um dia inteiro para decorar esta poesia. E ela tinha para o baixo que não sabe a poeta da poeta. Sim, senhora. E já dizia o poeta nasceu que a sua poesia bruta. Uns são filhos do pai e outros são filhos da... Ah, que cacuta. Qual é que? São filhos da mãe. Sim, que são filhos da... Uma da senhora que deixe-me salva da palma porque diz um palavrão. Curoso. Olha, tu queres meu bigode para estar para os ouvidos. Não queres o bigode, eu dava o do bigode. Não é nada frio... Ah, vamos cantar mais uma, porque parece que é para irmos embora, para eu ir embora, que tenha ali a todos, à minha espera, ah, para aqui para a minha beira, ah, para aqui para a minha beira. Vamos tocar a concertina, toca a concertina. Ah, toca no Thor. Ah, é mais ou menos isso. E vamos lá, mais um. E já disse, eu bem, e não des, ou te cadas, ou te fodes, mas morreis e não desborreu, se vós não me bateis uma salva de palmas, quem vos fode, sou eu? Obrigado. Obrigado, papá, há um momento que os cientistas dizem, pa, é que é que as pessoas que nunca sabiam, pa, cana, a flor, e dizem, ah, essas coisas, etc, etc, boa cidade, pa, espera que uma casa... Não quer mais? Muito obrigado, tá? Dá-te lá, está, dá-te a entrar. Estou, muito obrigado por este que é meu beira. Muito obrigado a todos, e uma boa combinação, e não sei se o João jogou, já acabou, ou não? Mas não me interessa, se não acabou, fazemos conta que o João jogou. Eu vou-me embora. João, até ao dia deste. Muito obrigado. E agora vou-me tirar o viola, e também tem-me uma vez que... Acho que é que eu sou bonito. Ele merece a mão, uma grande salva de palmas, o Tiago dos. Isso. Tiago, desculpe-me da mente. Já estamos nisto, já algumas vezes, não é? Já nos encontramos algumas vezes. Os teus projetos futuros. Podes contar-nos algum segredo teu, qualquer coisa do João? Acho que o meu projeto de futuro é chegar à casa e pedir-me a Deus à minha mãe. Projeto de futuro. Não dás mais. Acho que ela não queria dar género lá pura, mas não é perdido muito. Olha, Tiago, o que é que te leva mesmo a participar de um evento como este, o Celularidade? A ajudar pessoas que realmente precisam, porque se toda a gente ajudar, eu acho que não custa nada. E olha, e é bonito. E a gente fazia coisa por aí fora. Era o que a única ideia era para ter muito jeito de fazer essas merdas. Mas é bonito, apai, e temos que ajudar. Temos toda a gente ajudar. O que eu acho que realmente queria ajudar eram os bancos. Se os bancos dessem um centro ou retirassem um centro, ele já falou tudo que era área. Mas se ele tirasse um centro a todos os clientes para dar a pessoas que realmente necessitam, era muito dinheiro. E um centro ninguém dá por conta. Eu até já fiquei assim uma vez sem medo, mas sem uma lenda por conta. Agora um centro não. A minha avó é a grande moeda, as parentes, as minhas cartas de moedas. Só que é uma coisa maravilhosa. Tiago, e como sinal vou-te deixar aqui junto a Yana para te deixar uma vez mais a vida na participação de ele. Sim, senhores, Tiago Conto. Obrigado, Tiago.